Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Golem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Kishin Doji Zenki Tenshi Meido Eu acho que é o mais diferente dos três que a gente mostrou até agora O primeiro que a gente mostrou, cara, tem umas partes de plataforma também que eu não consegui chegar nelas porque eu não passei das duas primeiras lutas Mas o primeiro que a gente mostrou também é bem interessante O de ontem é super legal, quem não viu, não deixe de conferir o joguinho de ontem porque ele é repetaculê E hoje a gente vai ver, acho que o mais diferente de todos Foi lançado no Japão em 1996, publicado pela Hudson, né? E ele é um board game, cara Map e Battle, vamos ver o Map primeiro, História, novo jogo Infelizmente esse jogo só tem em japonês, eu não achei tradução feita por fãs, o que vai dar uma bela dificultada pra gente aqui Já é de tabuleiro, vai entender as regras super específico, vai se saber o que tem que fazer Bom, vamos jogar o dado primeiro, né? Joga o dadinho, vai Dois Eu tenho duas opções, eu tenho três opções, eu posso me mexer, posso fazer isso aqui que eu não sei o que é Eu posso fazer isso aqui que eu não sei o que é e eu posso me mexer Vou me mexer Vou, não posso descer, então eu vou Ah, eu acho que eu entendi O que que eu posso, eu acho que eu entendi o que que era isso aqui, ó Isso aqui, esse pá Nossa, mano, olha aqui Entendi, mano Não consigo, eu só consigo mexer uma vez cada peça? Então eu não entendi tanto assim, não Então, deve ser porque eu só, porque eu tinha dois movimentos só É, tá, beleza Essa é a minha jogada Essa é a minha jogada, isso Estou montando o mapa Pra poder chegar onde eu preciso Caraca, o maluco tirou seis Mas sou eu mesmo ainda? Tá, seis, então a gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir aqui o caminho Caramba, é uma mistura, então De puzzle com tabuleiro Caramba, que interessante, cara É isso aí Joga o dado novamente, vamos lá Cinco Cinco eu acho que vai ser o suficiente pra eu fazer já A gente coloca esse aqui Cara, aí Pra facilitar a minha vida Dá pra colocar isso aqui E aqui Acabou Eu sou obrigado a mexer mais dois? Um Dois Tem mais um? Não Ah não Acho que eu não era obrigado a mexer não Eu apertei o botão errado só Tá, tem outras opções aqui que a gente não sabe o que é Mas por enquanto deixa assim mesmo Vamos tentar chegar agora então Lá na onde a gente precisa ir Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Olha aí, cara Que legal Um joguinho de puzzle Me pegou De surpresa Fez o pentagrama da alegria Convocou a criança demônio Que é o Kishin Doji Zenk Invocou o danadinho E agora o que acontece? E agora é cair na porrada Passei de fase? Cara, que legal Agora ele tá comigo Agora tem inimigos na tela Agora de fato Temos inimigos na tela Ali foi só pra prender mesmo E tem o lugar O maluquinho O maluquinho pra gente chegar ali Cara, eu já achei Super interessante, velho Vocês já haviam jogado Kishin Doji Zenki Tem Shimeido Eu vejo muita gente jogando O que a gente mostrou ontem, né O de plataforma Ô, o cara colocou de volta Os bichos tudo Que cuzão Tá, então Agora vai começar A pautorância Isso aqui É agora que começa mesmo De fato A desgraceira Tá Eu quero ir num inimiguinho Desse aqui Pra ver o que acontece Pra ver como que é a luta E aproveitar E fazer a pergunta Pra vocês Que vale Um milhão De joguinhos Surpreendentes Vocês teriam Kishin Doji Zenki Na coleção de vocês Ou deixa Ele Guardadinho Lá Na biblioteca do Super Nintendo Não sei Eu não sei O que tá acontecendo Porrada Dá porrada nele Vai Xablau Eu carreguei um pouco O poder ali Como que eu fiz isso A parte ali Do tabuleirinho Eu gostei mais Do que essa parte Aqui do Da pancadaria Gostei bem mais Na verdade Essa daqui Eu não estou entendendo O que tá acontecendo No começo Eu até fui bem Eu dei uns Alto esporradão No bicho Mas agora Eu não consigo Mais bater Olha lá Minhas cartas Agora não É porque eu não tenho Mana Tá Então deve ter Algum botão Que carrega Mas a pergunta é Vocês teriam Esse jogo Na coleção De vocês Eu gostaria De ter Cara A trilogia inteira Eu gostaria De ter Uma pena Que eu não Saiba Como Carregar Ali O O poderzinho De fato Eu não Tô Manjando Eu não Tô Manjando Olha lá Consegui dar Mais um soco Carregou 10 Eu não sei Como ali Eu tô Olhando Pro controle Porque tem As cores Dos botões Do super Famicom Por cor Eu não sei Eu sei Por Eu sei Por 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 letra Né mano Cara Eu não consigo Dar uma porrada É porque Eu não entendo Assim Gostaria de ter Gostaria Ia lá na tentativa E erro Bonitão Uma hora Eu ia aprender Porra Não é possível Uma hora A pessoa Tem que Tem que saber O que tá fazendo Você sabe jogar Esse jogo Me ensina aí E responda pra mim Se você teria Esse jogo Na sua coleção Eu adoraria Eu gostaria De ter Sim Mesmo Não entendendo O que está Acontecendo Eu gostaria De tê-lo Mana Não é Mana Mana Achei a mana Mas não fez nada Matei? Eu acho que eu matei Aí Matei Caramba Demorou Mas entendi Já tá Assim Entendi Daquele jeito Né Mas fico no aguardo Dos comentários De vocês Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou Um jogo Bem diferente Bem esquisito Não vou cortar Vou deixar assim Mesmo pra gente Pra todo mundo ver Como ele é Bem único E cara Achei interessante Estou curioso Pra saber a opinião De vocês Aproveite Deixa o joinha Que é muito Muito importante Pro vídeo Mesmo que você Não tenha gostado Do jogo Comente Que não gostou Do jogo Mas no vídeo Deixa o joinha Pra gente Que ajuda muito Se é novo Inscreva-se E se quiser ajudar Ainda mais Dê uma olhadinha Ali na sessão Seja membro É super em conta E ajuda a gente Pra caramba Beleza? Um grandíssimo abraço E se ya Eita rapaz E não é que você Gostou do danadinho Do joguinho Mesmo bicha Ô louquinho meu Como assim? Será que dá pra fazer Mexer a tela? Dá pra mexer os negócios E depois andar também? Se sobrar? Vamos ver Linkgola Eu tô aproveitando Essa parte Que você tá junto Comigo aqui Pra continuar jogando Porque eu realmente Gostei Cara Eu tô percebendo Que você tá me Você está me fazendo De cobaia Para os seus experimentos Danados Seu sem vergonha Aí Olha Eu posso andar Depois sim mano Eu posso fazer as duas coisas Ô Que interessante O joguinho acabou De ficar ainda mais legal Não é mesmo? Muito Cara Achei bem legal Mas sabe o que é legal mesmo? São os Membros do clube Que apoiam Esse canal E ajudam A gente A nos manter Sempre de pé Sempre vivo Sempre guapo E belo E trazendo Altos vídeos Bacanas Para vocês Muito obrigado Pessoal Vocês são Demais E olha Bicho Parece que o Daniel Aprendeu mesmo Espadinha Para cima Para vocês Peace Olha lá Moleque Nossa Sou bom demais Nisso aqui Para Que jogo Louco Louco Mano Tchau